Agora, eu gostaria de agradecer a todos que fizeram dessa noite de sonho uma realidade. É hora de agradecer a vocês todos que vieram de perto esse espetáculo. E pra terminar, eu tenho o prazer de apresentar o Tom Cone, que faz parte do primeiro time de estilistas que desenhou a moda dos Estados Unidos no século XX. Hoje, essa marca traz o conceito da simplicidade e luxo pra essa nova era. Pra terminar o coração do Tom Cone, temos o prazer de anunciar um brasileiro. Olha só, né, gente? Saiu lá de Minas Gerais, Francisco Costa, um dos principais criativos da marca Tom Cone. E junto ao desfile, vamos ter um show de uma artista que já deu R$ 260.000. Uma artista que já tá com muito de certeza no mundo todo. Ela, assim, é a cantora do menino e é a dona de cinco grandes e um número de sucessos. Obrigada, Brasil. Bom show. Muito obrigada a todos. Ótima noite pra vocês. Senhoras e senhores, o show especial dessa noite. Francisco Costa para Cuba e PAI e a Magda. E a ciência. E aí no que? Amém! 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 Maralha! 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 How you feel it? Uhul! Gente, meu! O que foi? O que foi? O que foi? O Maralha tá tocando, tô tocando pra te ouvir! Eu vou, dê-meu, dê-meu! Simora! I não sei eu é isso, dê-meu! Maralha, de so... 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 Música 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 Música